A proposta do curso de desenho autoral é auxiliar o inscrito a desenvolver o seu próprio estilo. Isso se dá a partir de três vertentes. A primeira são técnicas e macetes que envolvem a simplificação do traço. O segundo são estilos tirados, estilizações tiradas da anatomia animal, do curso de antropomorfismo. O terceiro consiste em uma caracterização de personagem a partir da aparência dele. O curso é igualmente útil para quem está começando a desenhar, como para aqueles que já têm uma larga experiência na arte. O foco é a estilização e técnicas que simplifiquem o desenho.